Salve rapaziada, meu irmão aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez essa reação é uma dália de uma batalha muito brava, vocês estão me pedindo muito Mas antes de começar essa aqui, gostaria de pedir o seu like E a sua inscrição no meu canal, porque se é só o primeiro vídeo do dia Vão ter mais 3 além desse, são 4 vídeos hoje Então deixa o like, se inscreve Além disso, nos últimos 2 dias eu trouxe aí todos os vídeos do Mario de Monstros Mais 2 vídeos dos MCs que classificaram pro Nacional Parte 1 e 2, hoje tem a parte 3 Então gente, é muito vídeo que eu tô fazendo pra vocês, tá uma loucura Eu tô num semestre ferrado da faculdade, tô tendo muita coisa pra fazer Tô colando nas batalhas, eu vou viajar daqui a uns 10 dias Que eu vou ter um, enfim, tá uma loucura, tá uma doideira Vai ter aldeia 5 anos Alguém tá louco Deixa o like, se inscreve, que minha rotina tá uma loucura Isso tudo junto ao fato de que eu organizo uma batalha ainda Ou seja, tô lascado Inclusive é hoje que se eu colar essa batalha Batalha Dona Rosa, quem quiser colar Hoje é dupla escolhida, brota Então é bora pro vídeo Vídeo é Nicolas Walter vs WM Dois MCs que já saíram, inclusive nos meus vídeos de MCs Que classificaram pro Nacional, dá uma olhada E me falaram que essa batalha aqui foi um absurdo Foi uma prévia de Nacional Vamos ver isso aqui 3, 2, 1 Então preste muita atenção quando eu faço improvisação Porque não importa se tem beat ou se é a capela Porque eu vou mandando minha mensagem na singela É bela quando vejo uma roda cultural dentro da favela Mas hoje você sai tranquilado, não é meu aliado Que eu vou fazer no flow que fica mais embaçado Porque aqui não é só a terra da garoa Quando eu pego o microfone é a terra das rimas boa É a terra das rimas boa, mas sua rima tá fudida A mente dele realmente tá bela, adormecida Por isso que eu mando a rima e eu compro o meu papel WM, jogue suas punchlines, Rapunzel Tem mais aí, mano Acho que ele tem mais rima, hein Ou eu contei errado Nossa 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 Nossa. Round foda, véi. Porra, esse cara tá afiado, véi. Chega aí, chega aí. As palmas foram ótimas. Então eu quero o seguinte, barulho pro primeiro round. Votação, votação, votação. Satisfação, certo? Primeiramente. É o seguinte, por ordem de quem começou, do meu lado esquerdo. Barulho pra quem gostou das rimas do WM. Quem pensa contrário, é o meu lado direito. Barulho pra cima do Nicolás, volta. Nicolás, volta e 1 a 0, quem terminou? Começa. E o 2T? Solta o beat. Então vem o... Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta. Levanta. Levanta, levanta. Levanta... Levanta. No, não levanta a mão. Ok, ok, sim. E aí, eu tô tipo Peter Pan fazendo o rime e acabando com essa péssima pandemia. Péssima pandemia, olha meu parceiro que eu tô na vizinhança. É Peter Pan, mas tem que ficar adulto. Você não vai viver uma vida inteira igual criança. Tudo bem, eu tô sempre fazendo. Olha meu parceiro que eu mando na rinha. Que hoje você sobe pro céu e você não vai subir jogando amarelinha. Tudo bem, mano? Você tá ligado? Eu vou rimando e mantendo minha credibilidade. Não é que eu vivo uma vida de criança. É que eu sempre vou manter a minha jovialidade. Sabe que eu não tô nem meu mano. Você tá ligado agora que eu chego e mando improvisação. Minha bisavó com 80 anos. Você sempre se maquiou e ainda sem gola no bailão. Nossa, que bagulho, hein? Ok, ok. E mais em 3, 2, 1. Cola, cola, cola. Só que parceiro agora o WM já chega e vai te assassinar. A sua avó tá curtindo o bailão. Da hora só que você não é esperto. É uma criança e a avó no bailão. E a avó ainda tá sustentando seu neto. O que é isso, velho? O que é isso, velho? É, meu parceiro, tô no instrumental. Só que o dia que o coração partiu, foi quando minha avó foi pro hospital. Minha avó sustentou a minha mãe. Tá bem ligado, agora eu vou te falar, irmão. Minha avó foi pro SUS e ela viu que o SUS não tenta salvar a vida na salvação. Realmente, mano, sabe o que o freestyle agora já conduz? E esse ano, ano, minha avó morreu. Porque ela parou, tomei ela no SUS. Só que o bagulho é muito doido e também diferenciado. Minha avó inspiraria todas as minas. Essa foi perfeita. Foi no tempo certo, velho. Que batalha foda, velho. Mano, aqui na pegada. O presidente quer apoia a cura gay, não apoia a vacina, vai levar sua de paulada. Terceiro! 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 Ter E aí E aí Sabe o que eu vou rimando, né mano? Você sabe que eu te mato com essa cretividade Na verdade, mano, eu falei até de avó, de avô Porque hoje eu tô rimando à vontade Eu acho que o meu lugar já te mato, você sabe que eu te mato Vou fazendo a improvisação Na verdade, mano, eu tenho a corda vocal E pra rima eu tenho a vocação A vontade, de um salve pra NASA Pode ficar à vontade Mas não fica tanto que não é sua casa Por isso mesmo, meu parceiro Que a rima não é amadora Se sentiu em casa com o pé no sofá E o dono da casa chegou só na avoadora A avoadora A vibe tá boa, hein? Pode voar lá no céu Porque eu sou a Muhammad no ringue Meu parceiro, você tá no céu Avisa pro povo que eu tenho este ringue Olha, parceiro, o que eu vou te explicar? Porque eu rimo, tô pequeno e sinta Me levanta e anda, levanta, voa Levanta e anda Sabe que na rima eu nunca sou medonho E na verdade, mano, esse papo vai pra cada um que tá aqui Acredite no seu sonho Já tô no remix Louçou pedra de stilingue Eu desviei numa tri Os caras pegou o moleque lá, foda-se Da cabeça pega do stilingue Desviou igual o Matrix Mas isso aqui é realidade a vida Não é Netflix Aí, tem mais uma Tem mais uma Olha, parceiro, que eu sou sangue frio Por isso mesmo é curto pavio Porque minha rima aqui é meu Eu venho se te paga Esse mano que é mil Ei, sabe o que eu vou acabando contigo? Vou mandando agora, mandado no improvisado Nicolás Walter matou o WM Eu tô na Netflix com meu novo seriado 6, round 6 6, round 6 Batalha foda, hein Quem ganha essa porra, deixa eu ver Mini Pajé é monstro Votação Com a gente que começou Chama a KVN Na moral E você lá Mas aí Satisfeito Mano, dois MCs Vota Não tem a votação Porra Tomar no cu, caralho Vamos lá Cara, essa batalha foi muito boa Sério Que batalha Que batalha, mano Que batalha, velho Puta que pariu, mano Muito bom, mano Difícil Round mais difícil de avaliar é o primeiro É, vamos lá Eu achei que o Nicolás ganhou Tá ligado Eu achei que o segundo E o terceiro foram do Nicolás O primeiro podia ser de qualquer um Eu vou votar no WM Mas podia ser do Nicolás também Então eu voto Primeiro round de WM Segundo Nicolás Terceiro Nicolás Cara, que batalha, mano Isso mostra o quanto os dois estão afiados pro Nacional, gente Já falei sobre os dois nos vídeos do Nacional De ontem, de anteontem Hoje tem mais um E é agora, mano Dia 21 Nacional, gente É agora Dia 21, mano Os cara tá muito afiado, velho Espero que não caia eles, mano Se for pra cair um contra o outro Que seja na final, mano Porque eles tão fazendo só batalha foda um com o outro, velho Nossa Que que é isso, velho Que bagulho no caralho, mano Muito foda, mano Muito foda Papo reto Rimaram pra caralho, velho Vai tomar no cu, mano Que batalha foda A vibe da Brasilândia também tava muito boa, mano Eu acho isso legal Porque o pessoal vinha falando que a Brasilândia tava meio sem vibe nas últimas edições O que é normal As batalhas tem os seus altos e baixos de tempos em tempos E agora essa batalha aí dos dois Nossa Eu queria tanto rimar na Brasilândia Poder rimar no chão Porque no palco é diferente, mano O palco é beleza, é da hora Mas no chão você tá com a rapaziada Interagindo junto, mano O que o mais eu gosto é isso, mano Meu sonho é rimar na Brasilândia É rimar no chão, mano E eu ia colar hoje, no caso, né Hoje não, né Cês tão vendo esse vídeo na quinta Eu ia colar ontem, no caso Só que É dupla, né, mano Eu odeio batalha de dupla Então eu falei, ah, deixa Se fosse individual, eu colava Não gosto de batalha de dupla Das minhas oitenta e uma folhinhas Acho que sete são de dupla só Eu odeio, odeio dupla É, sério, odeio Ganhando ou perdendo Eu não gosto E o bagulho é o que, parço? Mano, muito foda Muito foda Eles são cabulosos isso daí, mano É muito legal ver essa batalha Porque assim, mano Eu só tô vendo batalha boa esses dias, mano Eu reagir ao mar de monstro Reagir aos compilations lá Que eu tô fazendo Do Deficis do Nacional Só coisa boa, mano Só coisa boa ultimamente Eu adoro isso, mano Eu odeio quando não tem batalha boa ultimamente, mano E essa foi uma batalha muito boa, mano Muito, muito boa, mano Parabéns, Nikolas Walter Vulgo NW Parabéns Wendel Parça WM Vulgo WM Cara, sensacional, mano Sensacional Eu acho que deu o Nikolas Porque o WM Ele teve um pequeno errinho ali Né, na hora da fala E o Nikolas Ele foi perfeito Durante o round Não teve erros Foi um pouco mais contundente Pra mim, claramente 2x1 pro Nikolas Mas WM rimou pra caralho E qualquer um dos dois Pode amassar Nossa, mano Que batalha, véi Que batalha Sério Não tenho nenhuma crítica a fazer, véi Batalha perfeita, véi Uma das melhores do ano, mano Não vou falar que em nível de rima Foi a melhor Porque assim Teve rima muito foda? Teve Mas teve batalhas esse ano Que as rimas foram ainda melhor que essa É que essa foi um contexto geral Foi a vibe Com a energia Com a entrega Aquela rima do Nikolas Da vacina Ele entregou no tempo Perfeito Se ele falasse Uma palavra a mais Uma palavra a mais Se ele falasse um A Um O Um E Qualquer coisa assim Uma palavrinha a mais Ele errava o tempo Foi exatamente Cravado, mano Da vacina, mano Perfeito, mano Perfeito Os dois quebrou, mano Debulharam, debulharam, debulharam Round espetacular, véi Round, isso, cara Três rounds espetaculares, mano Que batalha, véi Que batalha Sério Parabéns Só tenho isso a dizer, mano Parabéns Parabéns à Brasilândia Por proporcionar Proporcionar essa vibe Essa energia toda Parabéns a todo mundo Que tava ali Todo mundo merece um parabéns Que estar ali, mano Na quarta que teve essa batalha aí Eu tava em uma outra batalha Uma pena Mas tá ligado, né É que eu não costumo colar em batalha de quarta-feira Porque as duas batalhas que estão tendo de quarta-feira São muito longe pra mim Tanto a Brasilândia quanto a que eu tinha ido E é foda Tô esperando voltar mais batalhas de quarta Pra tentar colar em uma outra mais perto É porque quarta-feira era o ano a rosa A gente mudou pra quinta Então Eu não tinha batalha pra colar de quarta Agora eu tenho opções ainda Então Vamos ver Mas é isso, gente Eu não tenho muito mais o que falar Eu podia ficar analisando, analisando, analisando Mas quando a batalha é muito boa Não tem muito o que falar, mano É genial só O próprio vídeo responde o que ela é Eu não preciso ficar falando aqui Rima por rima Porque foi genial Voto 2x1 no Nicolas Walter Parabéns pro WM Brabo demais Os dois são lendas WM já enfrentei Quero enfrentar de novo Nicolas Walter Nunca enfrentei Quero enfrentar Vai que vai Os dois do Nacional Quebrem Destruam tudo É isso, gente Só o primeiro vídeo do dia Vão ter mais dois vídeos ainda hoje Mais dois, não Mais três vídeos ainda hoje Dois compilations de rima E o último vídeo Que é a parte 3 Dos MCs do Nacional Ainda tem a parte 4, 5 Pra sair amanhã E depois de amanhã Então Fiquem atentos Que o malguém é doido Demorou? É isso, gente Não tem muito mais o que falar Outros vídeos aparecem aí Então like, se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno do Malweb Tamo junto Satisfação E é nóis